Gostaria de saber o que a doutrina espírita fala sobre os casos de pessoas com demência avançada. Seria uma questão para a purificação do espírito? Ou uma prova para quem está cuidando? Ah, são as duas situações juntas, né? Prova para quem cuida e prova para quem passa por ela. Por que eu passo por essa circunstância? Existem alguns espíritos que estão nessa condição de demência prolongada, porque é o instrumento do qual a lei se vale para adaptá-los para uma ida para o mundo espiritual. Então, existem pessoas que, se elas desencarnarem antes da demência completa, elas terão um golpe muito grande de adaptação no mundo espiritual. Se eu tiver uma pessoa que é extremamente usurária, você pega assim o tio Patinhas, está preocupado com as coisas materiais dele, e se de repente, puf, você transfere essa pessoa para o mundo espiritual, pode ser um choque muito brusco e dificuldade de adaptação. Então, uma demência que a gente acha que está errado, que a pessoa tinha que ir embora logo, a demência exatamente para ir amortecendo essa vitalidade desse caráter impulsivo, de maneira que essa diminuição progressiva adapte melhor a pessoa do lado de lá. Tem vezes que isso se dá em função de históricos relacionados a suicídio, em que o indivíduo acaba permanecendo no corpo físico por mais tempo. Existem aqueles também que se desinteressaram pela vida corporal e disseram que a vida corporal não tem valor nenhum. Jogaram o tempo fora. Não é o suicídio, mas jogaram o tempo fora. E agora acabam tendo que permanecer no corpo físico por mais tempo. Ou, às vezes, tem o corte da vida muito brusco, exatamente porque não valorizaram essa experiência. Então, para os que estão atravessando essa dificuldade, essas podem ser as possíveis razões. Agora, quem cuida também pode estar envolvido no processo. Como no caso da demência é uma questão mental, aí é expiatório. Aí é expiatório. Como quem cuida não é mental, então pode ser prova, pode ser expiação, pode ser missão. Pode ser uma prova, caiu na minha mão e vou fazer. Pode ser uma expiação, que é o mais comum. Eu estar cuidando de alguém que tem história comigo, eu preciso me resolver. Ou pode ser missão. O Espírito pediu aquilo porque ele queria cuidar de quem ficou para trás. Então, essas são as circunstâncias que esse problema aí traz para todos nós.